61 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público, que apontou a participação de políticos no esquema de corrupção. Aliás, não podia faltar. Hoje você vai ver que integrantes da quadrilha se reuniram dentro do gabinete de um secretário estadual de São Paulo. Um paciente chega ao hospital com uma ferida no pé. Como o dinheiro da saúde foi embora pelo ralo da corrupção. Olha meu marido, está aqui desde ontem à noite, com o pé podre e ninguém fez um curativo. A gente está pedindo para fazer um curativo, agora ele vai para Sorocaba? Como que manda um paciente daquele jeito para transferência, Antônio? Que pecado do mundo! A conversa foi gravada por promotores de Sorocaba, no interior de São Paulo, que investigaram durante quase um ano um esquema de fraude na saúde pública em São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Segundo o Ministério Público, a fraude funcionava assim. O Instituto Sars, comandado pelo empresário Fábio Berti Caroni, conseguia contratos com hospitais públicos. Para isso, pagava propina a prefeitos, vereadores e deputados. E ainda financiava campanhas eleitorais. Depois que ganhava os contratos, a Sars subcontratava empresas que não existiam. Elas eram abertas em nome de integrantes do bando e parentes do empresário. E o dinheiro, em vez de ser gasto nos hospitais, voltava para a quadrilha. Em Itapetininga, a Sars mantinha contratos com a prefeitura e queria lucrar ainda mais. A empresa deixava de pagar fornecedores para pressionar a prefeitura a fazer aditivos ao contrato. Numa escuta telefônica, Fábio Berti Caroni dá ordem para interromper o atendimento à população. Vamos parar o PS, um médico só. É o que dá para pagar, ele diz. E encerra com um palavrão. Documentos apreendidos por promotores mostram que o empresário pagava mesada para políticos da cidade. Na contabilidade detalhada, havia uma coluna apenas para propina. Um dos acusados, segundo o Ministério Público, é Irã Aires Monteiro, que na época era vereador e hoje é vice-prefeito. De acordo com documentos apreendidos, ele recebia R$ 6 mil por mês. Ao SBT, o vice-prefeito negou o envolvimento no esquema. Ele tem um lugar lá que ele põe lá, no Irã, I-R-A-N. Nunca meu nome é escrito desse jeito. Meu nome é Irã, com H-I-R-A-M de Maria e Júnior. Três vereadores do PT, PSDB e PTB aparecem na lista da propina para pagamento de campanha eleitoral. O senhor está citado, existem alguns vereadores citados que receberam dinheiro do pessoal da SAS para a campanha. Pois é, não estou falando. O senhor recebeu R$ 2.200 em algum momento dele, o senhor se lembra? R$ 2.200. O senhor está lindo do que? É engraçado? Não, porque eu não sei de nada dessa história do SAS. É que ele me falou agora, eu achei, falou que ele também recebeu. Nunca recebi dinheiro algum e nem conheço quem são os donos do SAS, jamais, nem conheço. Nunca recebeu dinheiro para sua campanha vindo deles, não? Não, não, nunca. Nunca desconheço isso, até uma surpresa. O desvio de verbas da saúde pública chegou aos altos escalões do governo de São Paulo. Segundo a denúncia do Ministério Público, uma das reuniões entre integrantes da quadrilha aconteceu bem aqui, no 14º andar deste prédio, no gabinete de um secretário de Estado. A primeira conversa, gravada em 26 de julho de 2012, revela que integrantes da quadrilha se preparavam para um encontro com o secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, Edson Giriboni. No mesmo dia, outra ligação acontece. O empresário Fábio Berticaroni é avisado para ir até a reunião na secretaria. E o motivo da reunião é revelado em outro contato. A quadrilha que desviava dinheiro da saúde, financiava a campanha do irmão do secretário, Edson Giriboni, para a prefeitura de Itapetininga. É isso que eu quero, trabalhar pela minha cidade. O principal desafio dos promotores era provar que Fábio Berticaroni era de fato o dono da Sass. Oficialmente, o nome dele não aparecia. Mas uma carta que o empresário deixou para a mulher está entre o material apreendido. Nela, ele diz, a Sass, embora não tenha eu como presidente, é minha. Vamos lá. Em nota, o secretário de Recursos Hídricos, Edson Giriboni, afirmou que nunca esteve com Fábio Berticaroni. Hércio Giriboni diz que não conhece nenhuma das pessoas citadas na reportagem. O advogado do empresário Fábio Caroni não retornou o nosso pedido de entrevista e ninguém do Instituto Sass foi localizado para comentar as denúncias.